Eu vou me vingar de todos os móveis do Minecraft por vocês. Já vou começar deixando aqui o Creeper sofrendo com o gatinho perseguindo ele, porque já já vou dar pra ele o que ele realmente merece. Já o Esqueleto, ele não gosta de atirar flecha na gente. Chegou a hora da vingança, por isso fiz uma máquina que atira muitas flechas ao mesmo tempo. Até mais, Esqueleto. Tchau. Coitado. E a aranha, realmente eu fiquei pensando por um bom tempo em como me vingar dela. Pensei em várias coisas, mas nada é tão chato quanto ficar preso naquelas teias de aranha que ela coloca. Então pra me vingar disso, pensei em deixar todas elas com lentidão máxima pra sempre. Agora elas vão provar do próprio veneno. Se mexe aí, aranha. Ah é, não consegue, né? Já o Blaze, ele adora nos queimar. Sempre atira aquela bola de fogo na gente. Então pensei, o que ele mais odeia? Já que ele é do Nether, água. Então juntei todos esses 10 Blazes aqui pra aprenderem uma lição. Isso aqui é pra vocês aprenderem nunca mais queimar ninguém. E agora a vingança que todos esperam pro Creeper. Aquilo gatinho foi só pra dar um sustinho nele. A vingança de verdade é essa daqui. Até mais, Creeper. Tchau.